Apocalipse 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 Agora eu tenho medo Apocalipse Mesmo que eu não perda Apocalipse Chegou teu agora Mil almas pra salvar Todo o almoção Diguetes vão cair Tem um sopro Com o que dá não dá Te levantar Te quebra, te renova até no lado dourado Apocalipse Apocalipse Agora eu tenho medo Apocalipse Mesmo que eu não perda Apocalipse Apocalipse Chegou tua hora Mil almas pra salvar Apocalipse Todo o bálsamo Diguetes vão cair Tem um sopro Com o que dá não dá Te levantar Te quebra, te renova até no lado dourado Oh 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 Mil almas Mil almas pra salvar Todo o bálsamo Todo o bálsamo Diguetes vão cair Tem um sopro Com o que dá não dá Te levantar Te quebra, te renova até no lado dourado Se aprende a amar Te aprende a amar Aprende a amar Aprende a amar E com o que dá não dá E com o que dá não dá E com o que dá não dá Aprende a amar Aprende a amar Aprende a amar